Olá, 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 hoje dia 25 de maio de 2017, agora são 10 para 5 da tarde, o mercado ainda está fechando, está entrando em leilão aí, vai entrar em leilão, ainda é um pouco cedo, mas vou adiantar hoje, tem compromisso, mas vamos lá porque essa bolsa é muito louca, que loucura, né? A bolsa hoje foi, voltou, foi, voltou, teve volatilidade, mas teoricamente não saiu do lugar, é muito louco isso, está dentro dos padrões que a gente já havia desenhado, dos potes e resistência, o dólar subiu, 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 depois caiu, caiu, caiu e está uma loucura isso aqui, mas está legal. Vamos dar uma olhada então como é que está aqui as posições, né? Como é que está o Ibovespa e tudo mais, depois a gente dá uma olhada nos papéis. Vamos rapidinho aqui, opa, vamos rapidinho aqui, vamos dar uma olhada então. Esse é o Ibovespa, conforme eu comentei, ele não saiu do lugar, olha o candle que ele fez, uma coisa de louco, uma coisa de louco. Olha só, ele está engolfado e ele fez um candle de indecisão, um endogia, bem engolfado com o candle de ontem. Ele bateu aqui no suporte, que a gente falou ontem, bateu aqui na resistência. Eita, nós precisamos ver o que vai acontecer. A gente já estava falando, né? Não tem surpresa nenhuma, né? Quando a gente se prepara, a gente sabe mais ou menos o que pode acontecer. A gente falou que ele poderia ficar aqui consolidado nessas regiões, né? E é o que está acontecendo, nada mudou ainda, né? Está tudo assim ainda, né? Os papéis também, grande parte deles estão muito parecidos, né? A gente está com pouco volume, isso faz com que a gente não suba. E tudo isso para uma questão muito simples, né? O mercado, ele trabalha com expectativa. Se não há expectativa futura, se está meio nebuloso, não sabe o que pode acontecer, o mercado fica assim, sem direção. É exatamente o que está acontecendo nesse momento. Enquanto a gente não tiver uma solução nos nossos problemas domésticos, a gente não vai andar, né? Então, está bem difícil, está bem difícil aqui, né? Para fazer swing, está mais difícil ainda. Se o day trade, ele se complica já um pouco, apesar da volatilidade foi boa para operar, mas ele se complica um pouco aqui. Essas regiões são regiões que a gente não pode descartar. Elas vão bater, vão bater cabeça, vão bater o pé, vão bater tudo aqui, né? E a gente tem só que segurar a mão aí, sentar em cima das mãos, como o pessoal do mercado fala, para não boletar. Ou seja, não compro, não dê nem nada, tá bom? Quem está operando são as pessoas que têm um pouco mais de experiência para evitar perdas maiores, tá? Então, mas eu vou ver se tratar isso aqui. Deixa eu só ver que eu não vi quanto ele está percentualmente. Ele está fechando com 0,05. Ele fechou no zero praticamente, vai fechar no zero. É coisa de louco. Ele foi para cima, foi para baixo, mas não andou. A volatilidade dele foi de quase 2% durante o dia. Ou seja, andamos aí basicamente mil e poucos pontos, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui quantos pontos nós andamos aqui hoje. O gráfico de 60 minutos é mais fácil. Vamos ver aqui. Andamos 1.300 pontos. Entre 800 e 1.200 é a média, né? 1.300 ainda está por ali. Volatilidade boa, boa para operar. Não foi tão difícil porque não foi tão direcional. Mas, como ontem também não foi tão fácil, apesar de ter tido mais volatilidade. Mas, tudo bem. Vamos lá. Então, nada para se fazer. Os 60 minutos aqui está bem fazendo um zigue-zague, né? O ideal agora seria que ele rompesse esse patamar e fosse já testar o patamar de 64,900, 65 mil pontos, né? Já que ele já está fazendo esse zigue-zague, né? Eu não estou fazendo pelo price section. Estou fazendo direto aqui porque ele bateu aqui naquele suporte que a gente tem desenhado. Dá para que ele fizesse isso. Ele ainda pode descer, pode bater aqui, subir, cair. Então, está no meio do caminho. Está bem difícil. Esse é o gráfico de 60 minutos. No semanal, também não tem um candle aqui que não diz muita coisa, né? A única observação que a gente tem que fazer é que o suporte aqui, aparentemente, é um suporte relevante. E como eu falei, se vocês quiserem dar uma olhada nos vídeos antigos, eu falei do IFR no gráfico diário, que pode ser que ele faça um fundo aqui. Mas, para isso, a gente precisa que o governo realmente tome medidas aí para a gente sair desse embrólio todo. Vamos lá, o dólar. Vamos acelerar. O dólar, olha, está engolfado, está engolfado por esse candle. Está consolidado, tentou quebrar a consolidação. Muitos analistas falaram para o pessoal comprar no rompimento aqui desses candles aqui, porque achavam que ia subir 30, 40 pontos. Cada ponto do dólar são 10 reais, só para vocês terem uma ideia, né? Então, o pessoal estava animado, achando que ia subir para caramba, mas não. Eles acharam que isso aqui ia ser um rompimento, ia subir, mas não. Está difícil também, está bem difícil aqui. O day trade dele hoje também foi complicado. Não foi nada fácil, tá bom? Mas está engolfado. O que a gente tem que observar é o seguinte, nesse caso e no caso do índice. Ele está fechando as bandas aqui, né? Ele está, de certa forma, com os corpos pequenos, uma hora ele vai estourar, ou para cima ou para baixo. Quando ele começa a fazer esse padrão por muito tempo, uma hora ele vai pegar uma velocidade muito grande, porque ele está acumulando muita, muita força. Então, vamos ficar de olho na oportunidade, principalmente no Ibovespa, para a gente ver se a gente começa a pegar algum papel por aí. No dólar, espero que a gente... WDO, FUT. Espero que a gente tenha essa explosão para baixo, não para cima, ok? O Banco Central tem feito swap para segurar a cotação, mas, mesmo assim, não está fácil. O ouro deu uma caída hoje. Não está caída e aqui está... Espera aí. Não, eu bobei. Aqui está... Ele subiu 0,40%. É pouquinho, mas para o ouro já é muita coisa. Está engolfado ainda, mas está aqui na alta, né? O pessoal ainda está segurando o ouro. O DI21 está corrigindo, isso é bom. Eu cometi uma gata, falei que ontem ia sair a nova taxa de juros, é só semana que vem. Pena. Mas a taxa de juros estava prevista 1,25, deve cair entre 1 e 0,75, porque o governo está bem confuso. Estamos praticamente desgovernados. Isso não é um canal político, mas, às vezes, precisamos ficar de olho na política por causa dos gráficos. Então, o DI25 também está caindo. E isso lançou algumas possibilidades de tesouro direto. Pegar com juros um pouco mais alto para fixar, tá bom? Beleza. Vamos dar uma olhada no mercado lá fora. O mercado lá fora rompeu o topo histórico e a gente ficou para trás. Que coisa! Olha só, que bonito. E a gente... Ele batia nessas resistências. Eu tinha comentado que seria legal que ele fizesse... Ele tinha duas possibilidades. Ou ele caísse e iria romper essas resistências, ou ele romperia com força, e é o que está acontecendo, para voltar a testar e subir. É muito bonito. É muito bonito. Quem está operando aí o mercado internacional deve estar pegando boas oportunidades aí, porque o mercado está... Olha, já há três, seis dias de plena subida. Plena subida. É isso que deu uma animada aqui no nosso mercado, mas ele não teve força para se manter e voltar a cair. Pena. Pena. A gente está numa situação bem complicada agora. Vamos lá para o petróleo. O petróleo caiu 5%. Eu falei que seria ideal, porque ele está numa região... Vamos ser mais exatos aqui, né? Havia comentado que ele está numa região aqui de... Suporte, forte resistência, desculpa. E que o ideal seria que ele caísse... Para poder fazer um zig-zag ascendente. E que seria bom que ele não rompesse esse fundinho aqui, porque são suportes relevantes também, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É uma parte de suporte muito relevante que já vem aqui desde trás, né? Aqui, bateu aqui, aqui ele segurou, aqui ele ficou bem no meio do gap, aqui teve briga, aqui teve briga. Então, se ele começar a perder com muita força isso aqui, ele pode acelerar muito. O fundo mesmo dele aqui do semanal é esse aqui, né? Então, isso aqui ele não pode perder. Vamos torcer para que realmente ele faça essa descida e uma subida. O problema... Por que que eu falo para ele tomar cuidado para ele não perder esse ponto? Porque se ele cair e depois for subir, ele vai ter muita dificuldade nessa região. E aí ele pode cair. De qualquer forma, caindo 5%, nós tivemos uma queda da Petrobras hoje, não tão significativa, né? Porque ela está descolada um pouco do... Ela está descolada do... Do petróleo, né? O petróleo está descolado da Petrobras, porque a gente está com esse problema interno aqui no Brasil e está tudo em estado de espera. Então, não tem sufrido tempo. Mas se ele azedar muito, ele pode contaminar a nossa Petrobras aqui. Então, não seria muito ideal. Essa é uma região de 50,50, que é uma região... Ele também pode bater e subir. Bom, tem... Caiu muito. 5% é muito, né? Mas também eles estão já... Provavelmente se antecipando aqui. Estão vendendo por causa dos docementos da OPEF e tudo mais. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O VIX, rapidamente. Vamos dar uma olhada só no VIX. Acho que ele está super sob controle. Eu venho falando que ele estava caindo, muito tranquilo. E isso é o reflexo contrário do rompimento da máxima do S&P. Puxa vida, que coisa, né? Vamos para o nosso mercado, rapidamente aqui. Vamos começar com a Petro, já que a gente falou do petróleo. A Petro também, um candle muito indeciso aqui. É um candle que pode ser um dark cloud. E se ele perder esse fundo, ele pode dar uma acelerada aqui para baixo, tá? Mas vai ter aqui, vai batendo alguns cortes aqui. Então, ou ele vai ficar também aqui, ainda bem confuso no meio do caminho aqui. Mas é um dark cloud. E se ele abrir com um gap de baixo aqui, ele pode ser uma olhada de reversão. Uma pena. Vamos lá. Não ficou muito bonito. Não tem nada para fazer aqui na Petrobras. A Vale 5 caiu e depois subiu. Minério de ferro fechou com mais de 2% de queda também. Era para ele ter acelerado mais a queda. Ele até foi resiliente e voltou a subir. Aliás, subiu mais do que a Vale 3 que eu estou comprando, tá? Para a gente dar uma olhada. Os bancos não foram muito bem. Eles ficaram também bem no meio do caminho. Muito parecido com a bolsa. Está engolfado ainda também. Está tudo engolfado aqui. Mas estão começando a fazer aquele padrão de explosão. Uma hora ele vai explodir para algum lugar. O Bradesco. Também ele tinha feito esse chute em estar aqui nessa resistência. Eu havia comentado ontem. E ele já fez uma correção de 2% aqui. Teve muita gente que vendeu hoje. Apesar dele ter voltado aqui. Então está lá. Os suportes e resistências estão funcionando muito bem no mercado. Aqui também o chute em ser que eu comentei ontem. Também em uma região de resistência. Fez a sua correçãozinha aqui. Pode continuar caindo também. Isso pode empurrar a bolsa para baixo. Os bancos, né? Já falamos de todos. Ambev. Ambev 3 fechando com 0,5% de alta. Também um candle bem indeciso aqui. E um 2G de indecisão. Mas é um dos que tem maior peso na bolsa. Ainda é o que está com uma configuração um pouco melhor. A Vale também está ficando bonita. Mas ainda deve ter uma configuração melhor. Não que há compra não. Não há compra não. Tem que esperar aqui para ele fazer algum movimento. Porque ele está engolfado aqui ainda. Bom, beleza. Vamos dar uma olhada nos meus papéis. Vamos começar. Com, 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 com. Cadê meus papéis? Vamos lá. Brasil Foods. Vamos colocar no setup já? Não. Não, não, né? Brasil Foods. Eu fiz uma parcela de 4,60% no bolso. Olha que bonito. 4%. E ele está batendo aqui 5,5%. Já subi o meu stop. Não perco mais nada. Já estou com o dinheiro no bolso. Agora vai ser uma época com 1,3% de stop no bolso se eu tomar stop. Mas amanhã eu já vou fazer algum ajuste pelos 60%. Por que eu estou fazendo o trading stop? Subindo o meu stop junto com a cotação. Porque o mercado está muito difícil. Qualquer hora ele pode voltar com muita força para baixo. E eu gostaria de estar colocando dinheiro no bolso como eu estou colocando agora. Beleza? Então vamos ver o próximo. Porto Belo. Belo. Porto Belo. Vamos lá. Porto Belo também coloquei dinheiro no bolso. Coloquei 4% também no bolso. Subi meu stop. Ele quase pegou meu stop aqui. Faltou 1 centavo aqui na verdade. Ele veio muito próximo do meu stop. Não pegou. Não pegou e voltou a dar uma subidinha. E o meu stop é um stop de ganho já. Porque eu subi o meu stop. Porque eu sei que a volatilidade está muito alta. Aqui 1,8%. Quer dizer, não perco mais nada. Só dinheiro no bolso nos dois casos. Em compensação, a dona Vale me deu um susto hoje, né? Também quase tomei um stop aqui por poucos centavos. Aliás, deixa eu ver se eu estiver bem aqui. Estou aqui, cara. Quase tomei e ele voltou. Que ótimo. Voltou para cima. Vamos ver se o minério dá uma subidinha para ele dar uma animada aqui. Pelo menos para... Mas não há motivos de subir. O mercado não tem motivos para subir. E não tem muitos motivos para cair também. Mas se alguém colocar uma arma na minha cabeça e falar Ele sobe, ele desce. Esse momento eu falo que ele desce. Porque o mercado está em uma situação de espera. E cada ponto que sai do governo hoje é um problema. Comprei Natura. Comprei Natura. Falei ontem. Eu tinha comprado no Day Trade. E fiquei segurando ele até agora. E agora que eu falei com o pessoal da corretora para transformar em Swing Trade. Estou com um stop aqui. Depois eu ponho. Mas já estou quase tomando stop nele também aqui. Vou tomar um stop aqui de 3%. Então amanhã... Se o mercado não ficar mais bonitinho, eu tomo um stop nele. Então eu coloquei ganhos de 4,60% da Brasswood. E 4% da Porto Belo no bolso. E a Vale quase tomei um stopzinho. Aliás, quanto está o meu stop da Vale? Acho que está pequeno porque eu já voltei a apertar mais ele. É 3% também. Quer dizer... Se eu tomar esses dois stops, eu anulo os dois parciais que eu fiz lá. Com os outros papéis. Mas está bom. O mercado é assim mesmo. Então... Uma época bem difícil. O importante é conseguir gerenciar as perdas e os ganhos. Vamos dar uma olhada nos papéis que eu havia comentado ontem pelo... Pelo setup. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tinha falado da HGTX. Não deu compra. A Grandene também não está dando compra. Mas agora pode ser que ele dê uma compra acima desse candle. Mas está muito difícil esse... Não está muito bonito não. Está bem difícil esse... Fazer as entradas. Eu falei... A Natura eu comprei. Lojas Fener que eu falei ontem também. Não deu entrada. Por um centavo não deu entrada. Até tinha colocado uma ordem para ela entrar. A BIS acho que entrou, né? A BIS entrou, mas eu não entrei nela. Estava preferindo pegar papel mais líquido. Porque... Papel com menos lipidez nessas épocas. Eles cagem muito. Pode cair muito. Pode subir muito. Outro que eu acho que subiu bem foi a Anima. A Anima havia subido bem, mas já estava voltando. Mas ainda era um papel bom, né? 2,5%... 2,3%. Dava até para fazer quase um parcial. Qual o outro que eu falei? M Dia branco. M Dias branco. Caiu. Não deu compra. É. Não tem muito mais coisa para fazer aqui no mercado, não. Minerva. Falei também. Minerva já tinha falado 2 dias atrás, né? Chegou a dar compra. Para descer e depois subiu. Deu 4,70%. Aqui já dá até para fazer. Está que nem a Brasfood, né? Eles são muito atrelados ao dólar, né? Mas está que nem a Brasfoods. Aqui é uma região que tem que fazer ou parcial ou total. Que é o que eu vou fazer na Brasfoods, tá? Porque é uma região muito forte aqui, tá? E como o mercado não está muito legal nem para o dólar, nem para o índice, a gente tem que trabalhar mais curto. Então não dá para ficar brincando nesse mercado. A gente tem que realizar rápido aqui, tá? Então nós estamos falando aqui, seria... Está nóis, espera aí. Seria um ganho aqui de mais ou menos 5%, 5%, 6%. Fazer talvez até um pouco menos, tá? Por quê? Porque o mercado está muito difícil, gente. Quem sabe trabalhar está entrando e saindo, entrando e saindo. Por isso que o day trade hoje está mais favorável. Porque com essa volatilidade toda e essa indecisão do mercado, a chance de a gente tomar stop está muito maior do que ter ganhos. Então, entre e saindo. Faz 3,5%, faz 3%, faz 4%. Controle os stops. Está subindo o preço, vai apertando o stop, vai puxando ele para cima, vai fazendo o trade stop, como eu faço, como vocês veem, para poder pôr dinheiro no bolso. Se vocês querem ter ganhos na bolsa, vocês têm que ter dinheiro no bolso, têm que se acostumar a ganhar, tá bom? Tem que fazer isso, senão vocês não ganham, não conseguem acumular, tá bom? Então, está muito difícil, olha em geral, não tem nenhum papel, não consigo ver nenhum papel para compra ou venda para esses dias. As siderúrgicas poderiam ser uma possibilidade, mas para vocês verem como está, né? A valeta caiu e depois voltou a subir. A Petro também está muito indecisa, o petróleo está em processo de correção, que pode voltar a subir já já, e aí a Petro não cai muito, e aí começa a complicar muito. Então, temos que segurar a mão, não dá para agora ficar posicionado. Quem está posicionado está fazendo operação bem curta, para não perder dinheiro, ou então tem que ir para algum mercado um pouco mais alavancado, que sofre menos. Por exemplo, os mercados agrícolas, bui, milho, café e assim por diante, tá? Então, é basicamente isso. E vamos acompanhando o mercado aí, vamos ver o desenrolar aí político, para a gente poder ver a hora, que é a melhor hora para a gente entrar e poder sair e ter dinheiro no bolso, tá ok? Gente, basicamente é isso. Agradeço aí o pessoal que tem assistido os vídeos, o pessoal que tem feito questionamento, ok? Passem e-mails, vão lá no YouTube aí embaixo, escrevam, façam os comentários de vocês. Se inscrevam no canal para receber os e-mails, de quando eu posto vídeos aqui. Tenho postado alguns vídeos aí educacionais, que vale muito a pena, principalmente nessa época, fazer hedge, se você tem posição e está perdendo dinheiro com o mercado, assista o vídeo do hedge, seguro de bolsa, como você faz o seguro da sua carteira, para você fazer um seguro da sua carteira, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, tá bom? Isso para quem já estiver posicionado e não quer perder dinheiro, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Tchau, até amanhã.